O desabamento de uma fábrica em Lahore, maior cidade do leste do Paquistão, deixou 13 mortos, 10 mulheres e 3 crianças. De acordo com autoridades locais, pelo menos 50 pessoas ficaram presas sob os escombros do prédio, a maioria esposas e filhos de funcionários da fábrica. A explosão de um botijão de gás pode ter sido a causa da tragédia que afetou a unidade de fabricação de vacinas para animais instalada ilegalmente há 25 anos em três andares do edifício. O acidente deixa em evidência as péssimas condições de segurança nas fábricas do Paquistão e a utilização do trabalho infantil.